Fala galera da Nação Azul, fala galera do Fenômeno Azul, tranquilo com vocês? Quero que sim! Pois é pessoal, vamos falar aqui um pouquinho do jogo de hoje entre Clube do Remo e Gama. Que jogo horroroso, que jogo horroroso! Peladão, viu? Peladão! Parabéns jogadores, parabéns a vocês que entraram no campo hoje, para fazer essa pouca vergonha. Ah, ganhamos, mais do que obrigação a ganhar, mas que atuação horrível! Horrível, jogadores sem vontade, jogadores sem honrar o Manto Azulino, jogadores descompromissados com a instituição Clube do Remo. Acredito que o resultado de hoje, apesar da vitória, num contexto geral, foi mais desastroso que a derrota de 5x1 para o Vila Nova. Até porque no jogo contra o Vila Nova tinha as questões físicas de Covid, não tinha banco, não tinha nada. Hoje a gente tinha tudo, e vocês não aproveitam a oportunidade. Jogadores aí que estão em fim de contrato, nessa acaba agora dia 31 de janeiro, e não resolve nem honrar, sair pela porta da frente do clube. Que isso pessoal, fica feio, vamos honrar o Manto, vamos honrar o Manto, não seja assim, isso fica ruim, não só para o clube, mas para a imagem de vocês. Jogadores sem o mínimo de sangue, que é o que se espera, mínimo de vontade. A gente sabe que a reformulação do elenco vai ser feita gradativamente, de pouco em pouco. Desse elenco aí, se sobrar 30% é muito. Vocês poderiam ter saído, né? Além do acesso, fizeram parte, se jogaram ou não, mas fizeram parte do elenco. Sai pela porta da frente, o pessoal falando bem, vocês vão para outro clube, seja clube Y, X, Z. A gente chegar e falar, não, esse é um horror, camisa. Que triste, viu? Jogadores, além de falta de técnica, falta de raça, falta de dedicação ao Manto. Triste demais o que vocês fizeram hoje, viu? Muito triste mesmo. Ganhamos de 1x0 do Gama, time limitadíssimo. Time mesmo de Série D, né? Foi eliminado, nem subiu. Que o Remo se amarrando, correndo perigo em alguns momentos do segundo tempo. Se não fosse como sempre o Vinícius, os caras teriam empatado. O Gama teria empatado e aí iria para o Pena, o Remo poderia ser eliminado. Diretoria, tem que abrir o olho, diretoria. A Copa Verde vale muito. Além de ser um título, que nós ainda não temos, vale mais de 1 milhão e meio. 1 milhão e meio. Vaga na terceira fase da Copa do Brasil. Vocês vão deixar de bobeira. Sexta-feira, acabam as inscrições. Se a CBF não prorrogar, outra coisa, a CBF também. Caso perdido. Deveria prorrogar isso aí. Já sai do campeonato entre outro, entre outro e aí, como é que fica? Sexta-feira acaba, as inscrições. Mas, mesmo assim, o clube sabia disso. Vão esperar acabar os contratos dos caras. Vai ficar com esse time, formar com outras do Sub-20. Não vai ganhar a Copa Verde. Lembre-se que tem Atlético-Uniense. Lembre-se que tem Cuiabá. Dois times da primeira divisão. Ainda tem no seu rival. Para disputar o título conosco. Vão deixar na mão desses clubes. Mais uma vez, vocês não aprendem? 5 a 1. Vila Nova. Né? 1 a 0. Já tinha sido antes para Londrina. Jogadores tirando o pé do acelerador. Hoje, uma vitória de 1 a 0 aqui, nunca vai ser ninguém. Lá atrás, diretoria, quando vocês não ligaram para a Copa Verde. Fomos eliminados por quem? Pelo Brusque. 5 a 1 também, né? Ficar feio. Fomos eliminados pelo Serra na Copa do Brasil. Por formarem times baratos. Nós subimos, mas todo mundo sabe que este elenco não tem condição de disputar um campeonato nem regional, que é a Copa Verde. Porque não trouxeram já uns 4 a 5 jogadores. Que sejam de Ipiranga, que sejam de Ituano, que sejam de qualquer clube desses da Série C. Mas que tenham se destacados para vir compor o elenco. Para tentar conquistar esse título da Copa Verde. Porque com este elenco aí, mais otimista, mais fanático, mais fé que você tenha, não vai conseguir. Não vai conseguir. Independente se você vai colocar os titulares ou não. Quando pegar um time mais forte, não vai conseguir. Tem que ser realista. Brincadeira, diretoria. Vamos contratar... Se era para dispensar os caras, porque já me deixou afastado. O que esse G2 me faz em campo? Com licença da palavra, o cara está cagando e andando para o remo. O cara não corre. O cara não marca. O cara tem o prazer de jogar mal. Não é possível que o cara desaprende a jogar. Veio para cá só para enganar. E mesmo assim o cara está lá, escalado, hora de titular. Hoje entrou. Entrou para quê? E dado o Ramos deu uma enfiada para ele. Varou de frente por gol. Uma má vontade de fazer o gol. Gelson. O que é que Gelson faz no remo? Pingo. É da base. Muito obrigado. Enpresta de novo para a turma para disputar o paraense. Não tenha mínimas condições. Alemão, meu pai do céu. Alemão. O que é que este cara ainda está fazendo no remo? Fredson. Mimica. Muito obrigado pelos serviços prestados. Pode ir embora. O Alassin. Pô, menino da base. Remo. Deu oportunidade para ele. Cresceu. Jogou bem. Entra sem vontade nenhuma. Parece que já está com a cabeça no outro clube que ele vai. Tem contrato até Júnior aí. Por que não se espelhou no Hélio? O Hélio acaba agora o contrato dele. Mas até o último jogo que ele participou. O cara que deu sangue. Que deu raça. Outro jogador da Charlie. Só correria. Série B é outro nível. Esses caras vocês não podem renovar. Aí não me vindo com a desculpa. Ah. Mas por que não tem dinheiro? Ah. Porque a cota da série B só cai em abril e maio. Parem com isso. Mandem embora esses caras que não querem mais nada com o remo. Já acharam que colocaram o remo na série B. Já são o Messi e o Cristiano Ronaldo da vida. Mandem embora e contratam outros. Tem vários jogadores que querem jogar no remo. Do mesmo valor ou até mais barato. Mandem 10, 12 embora e contratem 4 ou 5 jogadores. De um nível superior a esses que vão embora. Ou que vocês deveriam mandar embora. Para compor o elenco. Desses 12 se custarem 200 mil. Vocês contratam 4. Cada um de 25, 30 mil. Vai dar 100 a 120 mil reais. Mas que vai resolver em campo. Pare com esse negócio de jogador barato. Jogador que não serve mais. Ah. Vamos dar um adentro num contrato. Ficar até final do Paranense. Para que final do Paranense? Acabou o Paranense. Já começa o brasileiro da série B. Foi feito uma administração tão boa. Pelo Fabio Bente. Vai jogar isso aonde? No ralo? Abra os olhos diretoria. Abra os olhos porque o bicho vai pegar. O nível é outro. A exigência da torcida é outra. Quanto mais vocês colocarem um time melhor. Mais vocês vão vender camisa. Mais vocês vão vender ingresso virtual. Mais vocês vão vender coisas licenciadas do Clube do Remo. E é mais lucro. É mais visibilidade para o Estado. Até o próprio governador pode ajudar o Clube do Remo em parcerias. No Bom Parabai não. Pensem em grande. Pensem em alto. Já basta os vexames que vocês fizeram no início da administração. Agora é outro tempo. Vamos seguir. Porém vamos mudar esse pensamento no futebol. Tem jogador só oferecendo para o Remo. Tem muitos. Tem que ter cuidado de contratar. Muito cuidado. Mas tem jogador bom. Jean Silva já não quis vir para o Remo. Querem trazer o Reis? Tragam logo o Reis. O Reis é o quarto artilheiro da série B com nove gols. Já conhece o Remo. Já conhece a torcida. Já conhece como é o ambiente. Não vai ter negócio de adaptação. Aquela frescura que hoje em dia tem. Que os jogadores antigamente não tinham isso. Chegava, jogava, vestia a camisa. Ganhava pouco. Jogava em gramado ruim. E arrebentava. Hoje em dia é uma frescura só. Entendeu? Tragam o Reis. Tragam o zagueiro. Gente. Deixa aí um Kevin e o Janssen. Tragam mais um zagueiro. Tem o Arlen lá da base. Que não ganha a oportunidade. Tragam o lateral esquerdo. Para compor com o Marlon. Tragam mais um lateral direito. Traz mais um volante. Outra zero show. Traz mais um volante. Só aí quatro contratações. Traz mais um meio campo. E mais um atacante. Pronto. São seis peças. Nessa primeira levada de contratação. É só isso. Que é a torcida aqui. Lá na frente. Lógico. Vai ter que jogar dois mais gabaritos. Mais know-how. Acostumado a jogar série A. Série B. Entendeu? Então fica o meu recado. Viu? Entendam. Isso aqui é uma crítica construtiva. Espero que eu chegue em vocês. Que vocês pensem. Lá no passado. Que foi feito. Parece que vocês querem que se repita de novo. Tá? Um abraço a galera do Remo Minha Vida. E o grupo da Tzap. Um abraço aí para... Não vou lembrar de todo mundo. Me perdoe. Mas eu vou citar alguns nomes. A Kelly. Ao Júnior. Tá? Um abraço aí ao Augusto. Um abraço ao Júnior lá da Cidade Nova. Tem dois Júnior na Cidade Nova, né? Tem o Schmidt. E o Júnior. Abraço ao Bruno. Tá? Um abraço ao Fábio lá em Abaí de Tuba. Um abraço a toda essa galera do grupo aí. O Tio Pedro, né? O Tio Pedro que reapareceu. O Edrinho. Ao nosso amigo Josimar. Comandante Josimar. Ao nosso amigo também... Aí... Eduardo. A toda essa galera novata que entrou no grupo agora. Curtam. Compartilhem. Deixem seu like. Deixem seus comentários. E vamos fazer crescer o canal tudo nosso. Nada deles. Beleza, galera? Fiquem com Deus. Um abraço. Até a próxima. A nossa turma é toda de valor.